Foram cerca de três horas de negociação até o desfecho trágico em Santo André, no ABC Paulista. Por volta das quatro da tarde, policiais da Força Tática cercaram a casa, onde a mãe ameaçava matar o próprio filho, de apenas dois anos de idade. Vizinhos IPM sentiram um forte cheiro de gás de cozinha que saía da casa. A ameaça era de uma explosão e, por isso, o corpo de bombeiros também foi acionado. O GAT participou das negociações. Pouco tempo depois, os policiais conseguiram entrar no imóvel. A criança foi retirada, desacordada e levada para uma unidade de resgate do corpo de bombeiros. Ao ser examinada, a equipe constatou que o menino já estava morto. A criança apresentava sinais evidentes de morte há mais de três horas, ou seja, antes mesmo de a primeira viatura da polícia chegar, a criança já tinha falecido. A principal suspeita é que o menino foi morto por sufocamento, mas a polícia ainda aguarda o laudo técnico do IML para confirmar a causa da morte. A mãe, Maria Lucie Silva dos Santos, de 43 anos, foi presa logo na sequência. Datendo aqui na delegacia, a suspeita contou à polícia que tirou a vida do filho porque a criança supostamente era abusada pelo próprio pai. Mas, segundo o delegado que investiga o caso, não há nenhum registro de abuso sexual contra o menino. O marido deu conta, nas suas declarações, de que ela fazia tratamento psiquiátrico, que ela já teria ameaçado matar o próprio filho e tirar a sua própria vida anteriormente. Segundo a polícia, a mulher suspeita do crime tem problemas psiquiátricos e já tinha ameaçado, de acordo com o marido dela, matar a criança. O delegado pediu a prisão preventiva da suspeitação. Ela deve responder por homicídio qualificado.